21 de maio, dia de Santo André Bóbola, um santo do século XVII, nascido na Polônia e que ficou conhecido como o caçador de almas. Por quê? Conheçamos um pouco a sua história. Santo André Bóbola, ele pertenceu à companhia de Jesus como um sacerdote. Sacerdote jesuíta dedicado para jovens e o anúncio da palavra de Deus. Num tempo dos cismas, onde a fé católica não era obedecida. Também hoje, né? Nós nos deparamos com esse drama. E a melhor resposta? Os santos deram com a própria vida, a fidelidade à verdade, o amor à sã doutrina católica. Fidelidade à palavra de Deus, mas a palavra de Deus conhecida e vivenciada. Santo André Bóbola. Viveu dentro de um contexto também, onde politicamente existia um choque entre a Polônia e a Rússia. Certa vez, houve uma invasão dos soldados cossacos, ou seja, russos, na Polônia. Foi quando os cismáticos aproveitaram a ocasião para entregar o santo, Santo André Bóbola. Ele que tinha sido instrumento, instrumento para muitos se voltarem ao Senhor. Agora era preso injustamente. Aconteceu com Jesus. Ele nos preveniu que quando isso acontecesse conosco, era sinal de bem-aventurança. E os santos viveram esse mistério. O mistério do sofrimento por amor, da salvação das almas. Quem espera ser aplaudido no serviço ao Senhor, certamente acabará a sua vida na derrota, na decepção. Mas os santos quiseram a glória somente de Deus. E a glória de Deus é a salvação das almas. A glória de Deus é que o reino se estenda e a civilização do amor vá acontecendo. E os santos deram a vida, o sangue, como Santo André Bóbola. O santo de hoje foi preso, sofreu na mão dos acusadores, foi violentado, mas não renunciou à sua fé. Renunciou à própria vida, mas não à vida em Deus. Morreu mártir no ano de 1657. O caçador de almas hoje intercede para que nós, juntos, em comunidade, como membros da igreja, e todo o batizado é enviado a ser um evangelizador, um caçador de almas. Tantas pessoas precisando conhecer este nome que salva. Tantos estão caindo no deserto, na pobreza humana. Por quê? Porque não conhecem a pessoa de Jesus Cristo. É ele que salva, mas no mistério da salvação, ele quer contar conosco. Então, Santo André Bóbola, rogai por nós. É ele que vai proporcionar algumas coisas. Música Legenda por Sônia Ruberti